Olá pessoas, tudo bem? Hoje estamos num ambiente diferente, sim, no meu banheiro. Estamos fazendo algumas reformas aqui no apartamento e eu estou sem espaço para gravar. Pois é, você já deve ter percebido que essa semana ainda não lancei nada de vídeos, né? Mas calma, calma, que já está tudo sendo providenciado, tudo no provisório, mas estamos tentando manter, né, pelo menos um ou dois vídeos por semana para vocês não ficarem sem nenhum vídeo, sem nenhuma informação aqui do meu canal, tá bom? Então vamos lá, chega de blá blá blá, hoje vocês estão vendo que eu estou com a minha cara limpíssima, né? Porque hoje o que nós vamos fazer? Rena, gente! A minha sobrancelha está virada num chapéu velho e estou precisando dar um jeito nela. Então vocês podem ver que a pessoa aqui é desprovida de pelos, né? Não tenho a sobrancelha de Alice Salazar, não tenho a sobrancelha de Camila Coelho, sou apenas rúbia e tenho isso aqui para tentar dar um jeito, tentar dar uma melhorada, né? Eu vou tentar aproximar para vocês verem, ó, que eu quase não tenho pelinhos, tá? Quase não tenho pelinhos, então eu vou dar uma paradinha, vou vir com a pinça, tirar o excesso e depois eu vou mostrar como que eu faço a sobrancelha no meu rosto. E a maioria das vezes é o que eu também faço no salão, claro que com algumas adaptações, mas é a forma que eu uso para aplicar a Rena, né? Então bora lá, vamos ver como que é o procedimento. Música 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 Então pessoas, esse é o resultado final da nossa Rena, gente, olha só. Parecia que ia ficar super escuro, né? Pois é, como eu falei para vocês, eu tenho muito espaço por entre os pelos, eu tenho algumas falhinhas e assim, eu tenho pouco pelo, então acontece que parece que vai ficar muito escuro, muito forte, mas depois que eu tiro o excesso, ó gente, fica bem natural. E assim, ó, eu tenho certeza que daqui 3 dias se eu voltar vocês vão ver que parece que eu nem fiz Rena, porque vai sair bem fácil. E assim, como eu uso muito produto de pele, eu limpo muito o rosto, acabo esfregando, passo maquiagem, passo demaquilante, não tem, acaba saindo, né? Então é só um, é uma forma de, porque a Rena a gente sabe que ela é um tratamento, então a cada 15 e 20 dias você pode estar aplicando para tentar corrigir essas falhas, tá? Então ela é uma forma de tratamento para os seus pelos. Existem outros remédios hoje em dia no mercado, tanto via oral, quanto que você pode passar pastas, cremes na sobrancelha para aumentar e deixar, né, seus pelinhos maiores. Mas é isso, gente, para a gente ter um pelinho um pouquinho mais pintadinho, mais bonitinho, eu faço dessa maneira, tá certo? Espero muito que tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Um super beijo e até mais. Tchau!